Olá, galerinha do meu canal no YouTube, meu bom dia, meu boa tarde, meu boa noite para vocês que me seguem aí pela plataforma do YouTube, galera Galera, hoje eu estou aqui em Araçaz, pessoal, município de Poeiras E eu vou fazer aqui um vídeo para vocês, tá bom, pessoal, mostrando aqui esta região aqui, pessoal, de Araçaz, tá bom Para vocês que são meus seguidores do meu município de Poeiras, tá bom, da cidade de Poeiras, das cidades vizinhas, regiões A você que me segue de fora do meu estado do Ceará, de fora do Brasil, tá bom Só tenho a agradecer a cada um dos seguidores inscritos aí do canal, tá bom, pessoal É isso aí, galera, então vamos lá para o vídeo, tá bom Vamos lá para o vídeo, eu estou aqui no meio do caminho aqui, ó No meio do caminho aqui, viu, pessoal Eu vou mostrar para vocês hoje neste vídeo a comunidade de Araçaz, município de Poeiras, tá bom Bom, pessoal, como vocês podem ver, ó, já estou aqui no caminho, viu Caminhão do Araçaz, viu Vou com vocês neste vídeo, viu Até lá pertinho da igrejinha de Araçaz, tá bom, pessoal Se você quer me seguir do meu de Araçaz, tá bom Que está com o sininho ativado, que vai ver esse vídeo, tá bom Logo aqui à frente, pessoal, tem um balneário, viu Balneário aqui, ó, logo à frente aqui, ó Balneário Mangueira, viu Olha aqui, pessoal, esse aqui é o balneário Balneário Mangueira, viu, pessoal Balneário Mangueira, aqui, ó, frente dele aí, da entrada, ó Lugar incrível aí, galera, as pessoas vêm para aí, os turistas, viu Passar o final de semana aí, ó Balneário Mangueira aí, galera, ó Aqui no Caminho do Araçaz, viu, pessoal Para vocês que não sabem, este caminhão aqui dá sentido Lazãs, viu, oi d'água dos Galvão Dá sentido em várias comunidades, viu, pessoal Para este lado aí, viu Fica aqui, ó E para cá é o caminhão que sobe para Araçaz, galera Viu, para vocês que são meus seguidores, que me acompanham Pelo canal no YouTube Vamos comigo neste vídeo, pessoal Neste vídeo de hoje a gente vai Até a igrejinha de Araçaz, pessoal Olha aí, galera, as paisagens Aqui que vocês estão vendo, ó Regiãozinha aqui tem muitas palmeiras, ó Palmeiras de coco Babassu, viu, pessoal Palmeiras de coco Babassu, galera, viu Para vocês que me acompanham pelo canal no YouTube Então, pessoal, é isso aí, hein, galera Estamos aqui em Araçaz, viu Estava aqui falando aqui com o representante da comunidade de Araçaz Seu Luiz Baixinho, pessoal Gente boa demais, Seu Luiz Baixinho, viu, pessoal Pessoa 10, Seu Luiz Olha aí, galera, essas rosas, que lindas Olha só, pessoal Flores maravilhosas, hein, galera Lindo demais, pessoal Aqui ao lado tem residências, pessoal Residências, casa De um lado e do outro é casa Como vocês podem ver Pessoal, essa entrada deste caminho aqui Que vocês estão vendo aqui Esse caminho que vai para cá, pessoal Vai para as barrocas, viu, pessoal Barrocas Tá bom? Ainda aqui esse caminho que dá acesso a barrocas Bom sucesso, tá bom? Olha aí, pessoal Essa imagem daqui Para vocês aí que me acompanham pelo canal no YouTube Vamos que vamos, galera Vamos subindo aqui, viu Vamos subindo aqui Vamos até a igrejinha de Araçaz hoje, viu, pessoal Neste vídeo Olha aqui, pessoal As casinhas daqui, ó Como que é, galera Como que é aí, ó As casinhas daqui, galera Aqui é Araçaz, município de Poeiras Para vocês aí que são meus seguidores Que me acompanham, viu, pessoal Pelo canal no YouTube Canal Fábio Ferreira YouTube YouTube, galera Galera, olha só Essa plantação de feijão carioquinha, galera Olha só aí, pessoal Muito lindo, galera, hein Lindo demais, hein, pessoal Olha aí, galera Aqui onde eu cheguei aqui, pessoal Agora, neste momento, viu É o centro da comunidade de Araçaz, galera Pra vocês que me acompanham aí Pela plataforma do YouTube, viu, pessoal Aqui é o centro da comunidade de Araçaz Aqui onde eu estou passando, viu Pessoal, aqui, ó Usado muito na época, hein, pessoal O olheirão, ó Uma coisa que foi bastante usada Em todo o Brasil, hein, pessoal O olheirão Talvez hoje o pessoal nem se lembre mais disso aqui, né, galera Hoje o mundo digital, né, pessoal Tomou de conta do Brasil Todo mundo pode ter hoje um celular, né Um telefone sem fio dentro de sua casa Mas naquela época, pessoal Nós usávamos apenas isso aqui, ó O olheirão, né O olheirão através, né, pessoal De cartão, né, pessoal Ele pode ter outros nomes também, viu, galera Ele pode ter outros nomes também Aí deve ter outros nomes Aqui nós conhecemos como o olheirão, viu, galera O olheirão Essa casa bem aqui, pessoal Que vocês estão vendo aqui É a casa do seu Luiz Baixinho, viu, pessoal Seu Luiz Baixinho Aqui é a pracinha, pessoal A pracinha de Araçá, ó A pracinha aqui, ó Bem pequenininha, pessoal A pracinha, mas, ó Bem limpinha Aqueles limpos aí, ó O pessoal organiza bem a pracinha, ó Tá vendo aí, galera, ó A pracinha bem limpinha Bem organizadinha aqui, ó Aqui é a plaquinha da praça E vamos seguir em frente aí, galera Vamos até a igreja de Araçá, tá bom? Pra vocês que são meus seguidores Que me acompanham Pelo canal no YouTube Estamos aqui, pessoal Em Araçá, viu Araçá, município de Poeiras O dia hoje Está bem nublado, viu, pessoal Bem nublado o dia Aqui é o É o colégio aqui, ó De Araçá, ó Né Olha aí, pessoal As residências aqui De Araçá Município de Poeiras, galera Município de Poeiras, Ceará, pessoal Aqui, pessoal Mais residências aqui Deste lado Olha em Araçá Aqui, ó Mais residências Aqui deste lado Aqui, pessoal Olha aí, pessoal Essas residências aqui, ó Deste lado, viu, galera Olha aí, pessoal Mais residências aqui, pessoal Pra vocês aí Que me acompanham Pelo YouTube, viu Pelo canal no YouTube Que é a casa aqui De uns amigos meus aqui, pessoal Essa casinha aqui branca Que vocês estão vendo aí na frente, ó Casa de uns amigos aí, pessoal Meu aqui Jô aqui de Araçá Galera, estamos se aproximando Aqui da igrejinha, viu, pessoal Pessoal, como eu falei pra vocês Pessoal, estamos aqui em Araçá Galera, eu cheguei aqui agora Na igrejinha de Araçá Viu, pessoal, ó Já estou aqui na frente Da igrejinha de Araçá, viu Da comunidade aqui de Araçá Tá bom Município de Poeiras, Ceará Pessoal, eu vou mostrar pra vocês aqui, galera Dentro da igrejinha aqui, viu, pessoal O rapaz abriu a porta aqui pra mim, ó Eu vou estar mostrando pra vocês agora Aqui, tem essa criançada aqui Que já veio pro catecismo, né Todo mundo pro catecismo Olha aí, rapaz Muito bom, importante isso O catecismo Na vida das pessoas Hoje a religião é muito importante Viu, na nossa vida Aí eu estou aqui, pessoal O nome da padroeira Dessa igreja aqui, pessoal É Santa Dulce, viu Santa Dulce É o nome da Santa Padroeira Dessa igrejinha aqui, viu, pessoal De Araçá E eu estou aqui, ó Vou mostrar aqui pra vocês Aqui um pouquinho Aqui dentro da igreja Que tem essa caixinha de som Que a pessoa usa, né Fazer novena E Santa Dulce, pessoal Eu acho que é essa aqui, viu, pessoal Essa aqui que é Santa Dulce Viu, pessoal Onde tem esse mármore Todo azul aqui, pessoal Que ela está em cima Essa aqui é Santa Dulce Viu, pessoal Santa Dulce Eu acho que é dos pobres, viu, pessoal Santa Dulce dos pobres Olha aí, pessoal Olha aí, igrejinha Bem organizadinha, pessoal Igrejinha de Araçá Ela está limpinha Toda limpinha, pessoal Importante isso A limpeza, né, pessoal Daqui a uma igreja Muito importante, viu Sai, né, Lofi? Beleza Beleza A Santa Padroeira aqui é essa, né Isso Santa Dulce, né Bom, pessoal Mostrei para vocês aqui A igrejinha Viu De Araçá E eu vou encerrar esse vídeo por aqui, galera Por aqui Vou encerrar com vocês, tá bom Obrigado aí A todos os inscritos A todos que estão comentando abaixo dos meus vídeos Tá bom Curte, comenta, compartilha Deixe os likes aí no vídeo Tá bom, pessoal Gratidão a todos que estão comentando abaixo dos meus vídeos Aos novos inscritos que estão chegando A você que já está inscrito há bastante tempo aí Só tenho a agradecer, galera Um forte abraço aí Deus abençoe, hein, pessoal Deus abençoe Obrigado Obrigado